Mas vocês querem mesmo fazer isso? Sim, 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 sim. É só cura, cadê as cura? Que mais cura? É Tarek, tem Tarek. Tem Nami também, eu acho que vou de Nami. Senna cura, boa, boa. Pera, Senna vale, Senna é muito roubado, gente. Não, Senna é muito roubado, Senna é muito roubado. Nami, Nami é legal. Cara, deixa de Nami então, deixa de Nami. Aí é foda, eu mostro o Marnin que é legal. Nossa, o cara já pegou um caim lá já. Não, 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 não é loucura. Eu vou pegar só a Yumi enquanto eu penso, eu não pensei no meu pique, eu vou pegar enquanto eu penso. Pega a Seraphine, porque eu nunca joguei com ela, eu quero ver como é que é. Pega a Seraphine, porque eu nunca joguei com ela, eu quero ver como é que é. Não, Seraphine, Seraphine. Pega a Seraphine nessa porra aí, mano, vambora. Ou, vamos ver se a gente refaz algo aqui, porque eu não sei se essa Yumi ADC vai dar certo não, galera. Agora vai ter que tartar de pezinho, por que que isso é de pezinho, mano? Cara, tem o ritmo que passava, seu doente. Ué, não é pezinho, velho. Ah, o cara pegou pezinho, tá tirando. Não, o cara foi de runa. Não era pezinho, velho. Pô, o que que o pezinho faz, mano? É a culpa de cura, velho, tem que curar, mano. Verdade, pensando assim, é verdade. Ou, ou, é eu ser bot, Jimmy? E quem farma? É eu e o do bot. É eu e o do bot, mano. É o item azul. Poxa, eu tô onde então? Eu tô mid, né? Eu vou mid, né? É item azul, Jimmy? Item azul? É item azul. Mano, tem um scavenge de Tarek Junkie que eu tô vendo. Vai a Yumi de Dora, mano. Não dá pra levar a sério, velho. Que porra é assim? Mas com o que? Faz shield bowl with end, mano. Aqui. Ó, pega essa fase. Pega, pega. Ninguém pegou uma trinquete, mano. Caralho, eu tô jogando com o... Daí vizinho, daí vizinho, daí vizinho, daí vizinho. Eu, Tanco, eu, Tanco, eu, Tanco. Eu, Tanco, eu, Tanco, eu, Tanco. Bora, família. Calma, não, né? Eu não tenho o que fazer, mano. Tarek é muito ruim, velho. Como assim? Tarek é hype. Tô rotando, tô rotando. Ixi, tá dando aqui. Tem pressão. Calma aí, Casey. Eu tô com pressão. Ó, galera. 15, 15, 15, 15. Mano, que cama? Ô, Ska, bota só dois pontos no Q, tá aí, Ska? Bota só dois pontos no Q. Tá bom. E depois maximiza o E. Ó, esse cara tá quase morrendo aqui no top, já. Eu vou, eu vou. Não, não é porque a Nami tá barulhando o Kong. Ele roubou meu head, velho. Roubou, velho. A galinha tá bem? Caralho, aí nerd, hein, mano. Caralho, Caim. Mó pai esse Caim, mano. Que cara paia. Mano, aí o Tarek farmou no Golden. Que bonitinho, velho. Se eles forem daivar, gente, eu entro em você. Joga pro top. Eu sou strong side. Pode confiar. Pode confiar ser strong side da Nami. Caralho, o Kong tá de ignite e ainda morreu pra Nami, mano. Aí é foda. Sai pra farmar, Dudu. Tô indo, tô indo, tô indo. Bora lá. Putz, o foda do cara não é isso, velho. Tá ruim pra mim também, Scar. Mas vambora, velho. Eu não te abandono não, irmão. Tem hill ainda, ele tem hill ainda, Dudu. Meu Deus. Tem hill. Eu te salvo, Scar. Vem pra cá, vem pra cá. Eu te salvo. Ai, velho. Só sai, só sai, só sai, só sai. Só sai, vai saindo, vai saindo. Ajuda aqui, Bailinho. Bata ele no que, velho? Bailinho. Não, não mata, não mata. Ai, bateu a cara. Tem baía, Dudu. Meu Deus, Dudu. Matou, 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 é isso aí, velho. Mas já tá safe, porra. Mano, o cara tá frisando a wave, que porra é essa? Um por um e wave pro carry, um por um e wave pro carry. Focar, tem que focar. Foca, foca, família. É, eu tô focado aqui em carregar, rapaziada. Por isso que eu não fui nesse dream ball aí, velho. Mano, o cara tá até segurando a wave, mano. Tô descendo, viu, família. Ah, não precisa mais de botar, mas build aqui. Killzinha bot, killzinha bot. Bora, 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 bora. Eu dou slow aqui. Já vai brincando, já vai brincando. Segura eles. Tô indo também, tô indo também. Esse cara tá chegando. Em que aí? Quem tá sem spell? O Lúcio tá sem flash, eu acho. Não tem CC nenhum, rapaz. Relaxa, relaxa. Aqui ó, segura aqui. O meu CC é eu e o rapaz aí, ó. Vai batendo, vai batendo, família. Vai batendo, família. Vai batendo. Rebeta, rebeta. Jesus. Nossa senhora. Cuidado, cuidado. Relaxa, selizei. É nóis luta. Eu tenho barreira pra baitar. Tem barreira pra baitar. Tem barreira. Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar, família. Cura o Marquim. Cura o Marquim. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Cadê a Yumizinha carry dando dano aqui? Cadê a Yumi, cara? Que é o ADC, pô? Tem ult. Só que tu sem mana. Abraça. Fica abraçado. Abraça. Cadê o carry, mano? Meu Deus do entro e alguém precisa acertar o negócio, mano. Tô fazendo play no bot. Ah, velho. A minha Yumi é muito magra, mano. Não dá dano, cara. Não dá dano. Vou dar B. Cara, eu acho que eu vou usar o Marlin de carry, mano. E vou abandonar o Dudu. E essa Yumi aí eu não sei não, viu, velho? Essa Yumi aqui tá magrinha, pô. Relaxa, confia, gente. Não abandona a Yumi, cara. O Skata é nível 4. Tadinho. Se tá ruim pra nós, imagina pra ele, galera. Tô danando, tô danando, tô danando. Ah, esse cara vai morrer, pô. Eu tenho ult no bot, eu tenho ult no bot. Tô danando, porra! Acho que ele foi embora, né? Tô danando, é dano, mano. Tô danando, é dano, mano. Tô danando, porra! Tô danando, caralho! Caralho! Mano, eu vou kill da minha bot lane, velho, que elas vão... É isso, cara! Beita aí a Yumi ad, porra! Fala aí, eu quero abandonar a Yumi ad, velho. Ó, ele vai me ultar. Beita aí, beitado, beitado. É seu. Me salva, me salva, me salva primeiro! Me salva! Ah! 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 Eu vou top, meu. Dá pra dar ele, Marlin? Dá, dá, ele acabou de gastar ult. Então bora. Ô, Jimmy, ô, Jimmy. Não ultam quando eu tiver ult. Você flash, dá bolha, se você der bolha ele morre. Ó, olha o Caim. Se der bolha ele morre. Ah, ele tinha W ainda, velho. Caim, Caim tá aqui, Caim tá aqui. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Relaxa, relaxa. Bora, 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 bora. Nice Trader, nice Trader, nice Trader, nice Trader, Marlin. Bate nele, bate nele, porra. Para não, não para não. Nossa, ele tem cleanse, Dudu. Ninguém tem um flash, então ia subindo, vai ter que lutar esse aqui. Beleza, a gente volta, a gente volta. Me ajuda a puxar. Caralho, regaça ele, regaça ele. Chega, porra! Boa, bot lane, bot lane carrega. Bora, porra! É isso. Me adianta, me adianta, me adianta, me adianta. Nossa, eu podia ter lutado. Não, não. Tô cacetando aqui. Dá piozinho pra Yumi, piozinho pra Yumi. Sai, sai, sai. Vamos sair daqui. Caralho, velho. Caramba, mano. Quase que o My Link salvou, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Alguém dá pezinho, dá pezinho, dá pezinho. Não, não pode entrar, não pode entrar. Ah, ia até lançar. Se movimentar, pode. Ia até lançar, hein. Vai pegar o Salience! Boa, boa, boa. Ó, eu curo, eu curo, eu curo. Dudu, relaxa. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Ambulância, ambulância. Ai, eu tô, eu tô, eu tô. Bate, 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 bate. Todo mundo imortal, todo mundo imortal. Só bate. Dá piozinho, cura alguém. Ajuda ele. Cura aí. Ah, eu fui curar e morri pra Lanx. Boa, o Matou tá bom. É seu, Dudu, é seu, Dudu. Confia, confia, confia. Rebeta, pai. Tem flash, tem flash. Barre, barre. Rebeta, pai. Não! Vai, Jimmy! Meu Deus, eu não mato. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu dei exalti dele, relaxa. A porra, fundeu, velho. Pintei, emocionei, eu me empolguei, eu me empolguei, eu me empolguei com a gritaria. Close, close, close. Foi mal, ele me empolguei com a gritaria, eu me empolguei. Acontece, acontece. Nossa, olha o Sk. Olha o Sk. Barreira, caralho. Olha o Sk. Sk é o crime dele. Vai todo mundo pra cadeia, Dudu. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caiu, me dá pra dar, caiu, me dá pra dar. Ó, desaute dele. Ó, encasado nesse Bob. Meu Deus. Desaute no Lúcia, desaute. Ai, mas esse rapaz tá me focando aqui, galera. Nossa, me focando, velho. O cara me focando aqui, galera. Beleza. Ajuda, ajuda. Nossa, ele morreu, velho. Nós conseguimos matar dois ainda, velho. Ó, esse Lúciazão feio. Boa, 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 boa. Vai pôcando, vai pôcando, vai pôcando. Calma. Nossa. Tomaram o ovo como, mano. Esse ia ser bom. Valeu, mano. Obrigado pelo hostzão aí. Toda rapaziada tá chegando. Sou o Casey. Sejam todos bem-vindos. Tamo fleckzinha com a galera aqui, mano. E agora, galera? Obrigado pelo apoio aí, meu lindo. Rapaziada. Tô correndo aqui, galera. Relaxa. Um dia que afundaram a minha Namidop, hein, velho. Esse vai ficar pra sempre conhecido como um dia que afundaram o Mylinja Namidop. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Não desanima. Não desanima. Não desanima. Tô tentando ir pra Wave. Tô tentando dar dano. Bora, família. Bora, família. Ó, Lux. Ó, Lux mesmo. Aí, ó. Já pega o bolo. Barãozinho. Mata tudo em barãozinho. Cara, você desviu do ult do... Agora... Cê sabe que eu me sinto agora, isso, cara. Não para, não para. Não para, não para. Vem cá. Domina visão aqui, gente. Domina visão aqui. Eu vou contigo. Vamo todo mundo. Vamo todo mundo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Utei, 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 Utei. Usei tudo. Bora, bora. O Yasu também, galera. Eu curo. O Yasu tá sem o aposso. Se eu não me engano. O Lúcio, o Lúcio mesmo. Flacha, 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 flacha. Não indo, Lúcio. Pega, 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 pega. Pegou, 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 pegou. Ai, time. Não era eu não, não era eu. Vai, o Kong aqui agora. Bobo também, ó. Bobo, deixa vir, deixa vir. Vai arrumar nada, vai arrumar nada. Vai arrumar nada. Doidão, doidão. Bate aqui no mid, por favor. Bate que cai, bate que cai, bate que cai. Meu Deus, se eu quero, cai. T2, T2, mano. Acho que é T2, hein, mano. O T2, o T2, o T2. Battle não, battle não. Battle não tem dano, galera. Isso que é foda, velho. Ó, deu um saís. É agora, é agora, é agora, é agora. Tô tocando. Boa, mano, é GG, é GG. Eu acho que é GG esse palo. Vamo bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Tem que acertar as coisas, mano. A próxima ult é sua, Mylon. Retage eu, retage eu. Tá, relaxa, relaxa. Não deixa ninguém morrer, galera. Vai se curando. Aí. Vem, 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 vem. Eu tenho saís. Peguei, peguei, peguei. É seu, Mylil. Matei o Lúcio, matei o Lúcio. É esse, é esse. Ahhhh. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Ai, o Minion vai morrer. Meu tia Zônias, não. Podia ter usado mais. Dá pra dar ali, dá pra dar, rapaz. GG, família. Quem acredita. Quem acredita, digita um, velho. Digita um, galera. Todos os chat digita um, mano. Tá sem útil, o Kong. Tá sem útil. Vai focando, vai focando, vai focando, vai focando. Foca, foca, foda-se. Foca, foca, foca. Foca, foca, foca. Foca, foca, foca. Foca, foca, foca. Ai, eu quero... Ai, eu quero... Pelo amor de Deus. Luta, luta, luta. Foca na luta. Ó a torre, família. Exaustei, exaustei, exaustei. Dois tuis, cara. Dois tuis, cara. Dois. Mata-se o Kong, finaliza o Kong. Eu vou nascer de ulti, 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 ulti. Vai, 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 vai. Calma, calma. Dudu! O Dudu, que é o quê? Continua, continua. Não desanima, não desanima, não desanima. Não desanima, não desanima. Não desanima, não desanima. Não desanima, não desanima. Vai, voa! Aaaah, fala da build da gente! Jimmy! Fica low, Jimmy! Fica low, fica low pra eu chegar. Deixa o art, deixa o art. Deixa o art, deixa o art. Não tenho, não tenho. Deixa quieto, deixa quieto. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mano! Não é impossível, véi. Matar no 5 contra 5 vai ser muito difícil. A gente tava conseguindo matar um 2. É no pick-off, véi. O pick-off que fez a boa. Iasso tá aqui soltando. Bora, 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 bora. Entra em mim, e outra, Dudu? Uta, Dudu? Não, não, não. Tem que dar um... Tem que dar um... Mato Iasso! Boa, boa! Meet, 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 meet! Caralho, Iasso foi mó pão, véi. É só em mid, velho. O Iasso não vai fora para eles. Tem slow, tem slow, tem slow. Calma, não emociona, não emociona. Não emociona, família. Paciência, paciência. Boa, Iasso. Olha, esse ult foi emoção. Tá de boa, tá de boa. Acontece. Só! Ei! O teu, usei tudo, Dudu. Meu Deus! Relaxa, 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 galera. Tô no Kog, tô no Kog. O Kog é retrasse, o Kog é retrasse, família. Caralho, que esquivinha boa. O Kog, mata o Kog, pra ele negar de ser morro. Porra! Caralho! Fala da build do Skavage. 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 Caralho, good job. Fala da build do Skavage. Fala da build do Skavage. Fala da build do Skavage. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, olha, olha. Nossa.